Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânico Automotivo e seu canal de mecânica aqui no YouTube E hoje nesse dia magnífico de sol, muito abençoado, na terça-feira, pós-congresso do mecânico Nós temos aqui um Corsa, este magnífico Corsa, chegou aqui no guincho, sem funcionar Vocês já estão vendo coisas aí, né? Peguei o meu scanner aqui, entrei, nada de código de falha, óleo aqui, tem óleo no reservatório de expansão Fiz alguns testes, tinha faesca tudo, puxei a correia, olha aqui a correia, arrebentou A correia arrebentou, então o que a gente vai fazer aqui? O Roger já tirou a roda desse lado aqui Nós vamos agora tirar a polia, tirar a capa, eu tenho uma correia adentrada de teste aqui para esses Corsos Porque às vezes entorta a válvula, às vezes não, então o que a gente vai fazer? A gente vai sincronizar o carro e dar a partida Se o carro pegar boa, certo, belezinha, redondo, a gente para por aqui, bota um kit correia novo, limpa toda a capa E faz o resto da revisão aqui, né? Se o proprietário autorizar, se não autorizar, a gente só para na correia, beleza? Então vamos lá, vamos desmontar e a gente vai sincronizar o carro e ver o que acontece Bom, galera, o som das cigarras aí, a gente vai continuar o nosso trabalho, né? Então não dê bola aí pelos sons de fundo, tá? Comecei a sincronizar o Corsa aqui e olha aqui, ó Solto, solto, solto aqui o comando E vocês sabem o que isso quer dizer, né? Já era, já era para o cabeçote aqui Eu vou tirar essa tampa de válvula aqui agora, assim que eu tirar eu vou chamar vocês para ver o quanto que estragou aqui dentro Provavelmente quebrou algum balanceiro ou entortou tanto as válvulas Aqui, ó Não tem resistência nenhuma no virar aqui É, turma, aqui vai ser complicado E aí, Zé Armei, cheio de sujeira na nossa água, hein? Vai Isso é tudo ferrugem que está no bloco, né? Deixa eu apertar aqui E cara, mas a gente não ia botar só a correia, por que que está desmontando todo o motor? Eu quero que eu tivesse a chavezinha aqui O que que aconteceu aí que eu não estou sabendo ainda? Olha o comandete, ó Quebrou o comando, galera, olha aí Quebrou o comando, quebrou o balanceiro daqui, ó Tem limalha de ferro por tudo aqui Então, cara, e aí, o que é o diagnóstico? O que tem que fazer aqui agora? Você tomou a cana? É, ué Eu achei o que foi Não, eu queria... Não, galera, eu queria dar uma moral para esse cusco aqui, né? Porque lá no Rio Grande do Sul a gente chama de cusco Quando a pessoa é assim, né? Tipo aquele cachorro de rua que não vale nada, sabe? Que dá um pouquinho de comida e carinho e ele fica ali na tua volta É, isso aí Isso é cusco, ó Isso é um cusco Então a gente vai tirar o cabeçote Para dar uma geral nele Porque quando acontece aqui, provavelmente alguma válvula pegou E outra coisa Temos óleo no sistema de arrefecimento Então, já temos indício de junta de cabeçote aqui Então a gente não vai perder tempo Já conversamos com o proprietário Ele disse, ó Arranca tudo e faz o que tiver que fazer Então, missão dada, missão cumprida Agora o Roger pode montar as velas, bobina aqui Tira a fiação, tudo Pode tirar o resto das capas aqui E a gente vai amanhã encaminhar esse cabeçote lá para o Jairo Para dar uma geral, tá? E quando tiver desmontado A gente, ó Tomara que não quebre esses parafusinhos aqui Tomara que não quebre Porque é um inferno quando quebra para tirar E é isso aí, galera Enquanto eu estava resolvendo outras coisas O Roger foi adiantando aqui, ó Já deixou o motor nesse estado aqui Já soltou o escape lá embaixo É isso aí O suporte lá também já tirou, Roger? Oi Tem um suporte lá e está tudo solto, né? Do escape Tudo beleza Beleza, então Depois já pode tirar o óleo também Agora, galera Vem aquela parte triste desses parafusos A gente vai ter que destorquer o cabeçote Mas Primeiro vamos descansar Que a gente recém almoçou Depois a gente vai fazer Tem mais algumas coisinhas que eu estou vendo aqui Que a gente vai desligar Mas é bem pouquinha coisa Coisinhas bestas Tipo Essa mangueirinha Essa outra aqui Essa outra mangueira aqui E esse cano do hidrovaco ali Mas isso aqui é besteirinha O trabalho mais pesado até agora já foi Tá, galera? Então eu vou destorquear Se der tudo certo Quando eu voltar aqui A gente vai ter tirado o cabeçote E se der tudo errado A gente vai ter que tirar um toco de parafuso de novo Fala, galera Já conseguimos tirar o torque dos parafusos todos Não teve problema Agora o Roger vai usar a nossa pistola elétrica Pra acelerar o processo de desmontagem aqui, né? Pode ver que ela não chega nem a dar impacto ali E é mais rápido aí de desparafusar, né? É isso aí Como a gente já quebrou o torque Então Não tem problema Qual parafuso ele vai tirar primeiro Qual vai tirar depois Agora é só desmontar Então, galera Agora é só tirar fora aqui tudo E a gente vai prosseguindo aí Deu certo Dessa vez deu certo Galera, já que na bacia O Roger já desmontou tudo aqui Já tirou os tuchos Agora o cabeçote vai lá pro Jairão Vamos só tirar esse sensor de temperatura da água aqui Quero mostrar aqui o comando pra vocês ali, ó Comando quebrou, né? Ah, por que quebrou? Ainda não sabemos A gente vai mandar a gaiola pro Jairão lá pra ver Como é que está, né? Olha aí Se a gaiola tiver empenada A gente vai ter que trocar também Já limpei aqui Comando letra J Vamos ter que pedir um comando Coletor O Roger já limpou o coletor aqui Já vai descarbonizar o restante depois Cabeçórica O bloco aqui O bloco, tá? O Roger tá usando o pano aqui, ó Pra fazer aquela drenagem do bloco Que é um sistema que a gente usa aqui Então temos um, dois, três pistões livres Limpos E um pistão mais sujo Esse pistão aqui já tava queimando um pouco de óleo Tem óleo na cabeça dele aqui, ó Tá? Esse óleo que está lá dentro Da... Nosso reservatório de expansão Então já tinha um problema de cabeçote aqui Já vai ser resolvido todo ele, né? Aqui Deixa eu ver onde tá o pedaço aqui dentro Que quebrou ali do balanceiro Tá aqui, ó O balanceiro aqui quebrou, ó O original aqui é assim, ó Olha ali Tem mais um pedacinho aqui dentro Deixa eu ver se eu acho ele aqui Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Pronto Tá ali, ó Então tá aí Vamos ter que trocar balanceiros também É isso aí, galera Volta e vamos mostrar A gente vai testar Se precisar a gente troca também E no mais É por isso aí Ali tem um monte de peça Que tem que ser lavada ainda Então agora é A gente vai fazer a faxina No inventário Montar o orçamento final Aqui, passar pro cliente Tudo aprovado Aí sim Quando voltar tudo lá do Jairo A gente começa a montagem, ó Muita carbonização Vai voltar de lá zerado A hora que a gente tá preparando O compressor já passar um ar Aqui no cabeçote do Corsa Que já está limpo Tudo muito bacana Aqui em cima na bancada Aqui, ó Já defletora Bem escovada Os parafusos Tá tudo aqui Isso aqui não é dele não, tá? Beleza Cabeçote aqui Já voltou lá do Jairo Olha que coisa mais linda Que ficou isso aqui, ó Deu uma geral Trocou os vedadores Trocou guia Plainou a parte de cima Porque quebrou o comando, né? A gente sempre planeou a parte de cima Pra gaiola não torcer aqui E fica tudo certo Beleza? Plainou a face E trocamos três válvulas Que deram uma leve entortada Comando novo Jogo de balancinho novos Tá aqui Já tá com o retentor novo na gaiola A gente vai dar uma lavada nos tuchos Coisas Que aqui não tinha problema, né? E vamos começar a montagem desse carro aqui Já chegou todas as peças que precisávamos Então Agora é isso aí Começar a montar Então Vamos soprar aqui As canalizações de parafuso Tirar bem a sujeira de dentro Tirar bem a sujeira de tudo aqui Foi tudo bem limpo E começar a montagem aí Assim que tiver tudo pronto aqui A gente já chama vocês pra ver como é É isso aí, galera Estamos aqui agora colocando O coletor de escape Já colocamos o coletor de admissão Cabeçote que tá aqui no meio Vocês podem ver, ó Que ele foi planeado Com a superfície dele aqui também Por que que acontece? Então comente quando o carro Dá uma esquentada Ou coisa que ele é comando É a superfície que ela tá empenada A gente testou a gaiola A gaiola tá ok Não tem empenamento de gaiola Mas tinha empenamento das faces do cabeçote O que que o Jairo fez pra nós? Desmontou tudo Já identificou que tinha uma guia de válvula rachada Três válvulas tortas Substituiu as três válvulas que estão aqui Substituiu os guias Desvedador de válvulas E já planeou as duas faces do cabeçote Superior e inferior Beleza, turma? Então agora a gente vai terminar de montar aqui Colocar lá no lugar Junto com a junta do cabeçote E a gente começa a colocar os tuchos Balancinhos, escoras Cola semissecativa Gaiola Já com o comando novo Que está aqui o comando novo, ó Inteiro Balancinhos novos Pra gente começar a remontar o restante aí Esse carro vai funcionar hoje ainda E vai embora logo E aí, galera Corsi Já tomando forma Olha aqui o cabeçote já instalado no lugar Já está com junta tudo Já está com os tuchos Está com o balanceiro Com os escoras Tudo zerado Bacana Olha que coisa Uma linda esse cabeçote aqui Né? E aqui na bancada Já estou com a gaiola Devidamente com banho químico Comando novo, ó Comando já girando bem livre aqui E a cola semissecativa Aqui na gaiola Tá? Não usem silicone Usem cola semissecativa Que ela não vai alterar Tamanho nem nada Beleza, turma? Aqui no duto de óleo Eu pego o dedo e molho Mal e mal Aqui assim E fica perfeito Tá? Então agora a gente vai fazer aqui O casamento De gaiola Com o cabeçote Botar parafuso Dar o torque Depois Montar todos os periféricos Botar aditivo Botar tudo E fazer funcionar Beleza, turma? Então assim, ó Quando a gente estiver quase pronto Eu chamo vocês Quando estiver funcionando A gente chama de novo Parte da montagem Do cabeçote do Corsa Segue a todo vapor aqui Já temos com as velas instaladas Olha aqui Tudo bem torqueado Cola semissecativa Tudo bacana Comando novo Já colocamos o óleo O Roger já trocou aqui O tubo Respiro do óleo aqui Aquele tubo de borracha Que sempre rasga nos Corsa A gente pegou aqui Já estava rasgado Já colocamos um novo também Então agora falta a parte A parte ainda de sincronismo Tampa de válvula Que vai entrar Neste exato momento Olha que coisa linda Aqui, ó Já com a junta nova, né? Tá ali, ó Junta nova E é isso aí, galera Agora sim O Roger pode botar Os parafusos aqui Já botamos tampa Tudo que faltava aqui Mais uma hora e meia Funciona, né, Roger? É isso aí Então, galera Assim que voltar a funcionar A gente volta aqui Não vou mostrar sincronismo A vocês por um motivo Vocês estão careca De saber O sincronismo do Corsa Da linha GM, né? E tudo Então, galera Quando funcionar A gente volta Claro, o carro voltou à vida Voltou a funcionar, né? A gente ainda vai dar um talento aqui Limpar toda essa craca Essa sujeira Mas o que tinha que ser feito Está feito Olha aí, ó Eletroventilador entrando e saindo Tem só água No sistema de arrefecimento Com produto Pra fazer a limpeza Do sistema ainda, né? Então a gente vai deixar ele trabalhar Aqui boas horas Até limpar tudo E a gente poder botar Um aditivo correto lá dentro Beleza, turma? Então tá aí Está funcionando bem Está funcionando legal Aqui Tempo de gestão Um pouco alterado ainda Arrefecimento Chegou na temperatura Pressão do coletor Ainda está alta Senoide De sonda Está beleza Mas está indo Ele começou aqui Com 590 milibar E já está baixando 500 Que é 890 Então Está acertando os tuchos Aí Beleza? Sonda está legal Tempo de gestão Ainda está um pouco alto Temperatura do líquido Já está legal Mas lembrando Que a gente fez plana Nas dois lados do cabeçote Então vai alterar um pouco Os parâmetros sim Tá? Então agora Até carregar tucho Do jeito que tem que ser O motor trabalhar bastante Se ajustar A injeção Entender Tudo que está acontecendo Vai demorar um pouco Para ajustar ali Empolgante Ele já começa A dar os picos dele Então Tudo certo Mas o funcionamento Dele está legal Só o escapamento Que está zoado Mas isso aí Já não é a nossa parte E é isso aí galera Olha aí o carro funcionando Já deu uma pré limpeza Aqui bacana Já tem aditivo no sistema Está tudo bacana Já estamos monitorando Aqui via Raven Então O carro ficou 100% Nada vazou Nada deu errado Aqui ficou bacana Então meu agradecimento A retífica Projeto Por fazer um serviço De qualidade Um serviço decente Digno aí De uma retífica De nome Tá? Então finalmente Nós encontramos A retífica correta Para trabalhar com o canal Aqui Fechou turma Vamos conversar Nós aqui E é isso aí galera Se vocês gostaram Desse vídeo Já sabem qual é Que é a receita De sucesso aqui Vocês vão dar Aquele like bacana Vamos comentar Aqui embaixo Compartilhar Nas suas redes sociais E nos seus grupos De WhatsApp Quer vir para a ClioMotors Na descrição do vídeo Tem o nosso e-mail Para você fazer Um pré-contato Com nós aqui Fazer um orçamento Bacana Trazer seu carro aqui Também tem na descrição Do vídeo Nosso endereço Se você quiser trazer O carro direto Sem conversar Sem nada Bota o carro Num guincho Bota o carro Na cegonha Se você for de outro estado Entra nele Vem andando até aqui Deixa conosco A gente vai dar aquele Trato bacana Que você merece Então meu muito obrigado Até o próximo vídeo Fui 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 Tchau, tchau.